O mundo inteiro, isso para a nossa voz Eu nunca consegui ser um cara forte, mas Eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar a Black Drive Mas um viajante no tempo vai conseguir mudar o passado Para que sua vida seja longa, meu tempo será encurtado Eu me despeço da minha gangue na última reunião Deixo o futuro de Tóquio pra próxima geração Coração